E aí povo, tamo aqui pra jogar mais uma partida de Battle Royale pra vocês, servidor solo, no mapa de Alts. Cara, acho que não vou pegar esse carro não, caiu aqui perto dessa base militar. Eu abri o paraquedas muito lá em cima, cara, muito lá em cima, mas eu não vi ninguém passando. Vou subir aqui. Vou tentar, opa, já tem um level 3. Vou tentar aqui ir devagar porque pode ser que tenha alguém já aqui. Cara, eu caí muito longe e já vim olhando os carros. Se passou algum, mas eu não vi nenhum. E o outro avião, eu fui praticamente um dos últimos a cair. Se ver um cara pra cá, ele é muito mito. Se bem que tem aquele carro branco ali embaixo, ele tá parado ali, sei lá se alguém vê nele. E outra coisa, galera, eu achei mais uns dois hackers. Tá cheio o servidor. Os servidores, né, estão cheios de hackers, bicho. Eu encontrei mais dois ontem. Na verdade, o cara atirando em mim, cara, de uma forma estranha, eu disse, ó, esse cara deve ser um dos tops aí, né? Eu até confundi ele com um jogador top. Quando eu fui ver a primeira partida dele, ele matou uns três ou quatro, sei lá. E aí eu fui ver o perfil dele. Era a primeira partida dele no Arma, no Battle Royale. Aí eu fui pro perfil dele na Steam. Ele já tinha muitos bans pelo VAC, né, que é o sistema da Valve, anti-cheater. E o último abandonamento dele tinha sido há 37 dias, cara. Então tá complicado. Se vocês desconfiarem de alguma coisa, pode denunciar. Que tá osso, estão invadindo mesmo. E acho que quando começa assim, bicho, a coisa só tende a aumentar. O outro cara, ele tava deitado, eu chego com a G36, descarrego o pente nele, ele só me dá dois tecos, eu colhei três. Aí eu pensei que ele tava com a Arma de Supply, né? Quando eu fui ver no final, ele tava com a XM8, que é a Arma mais fraca do 556. No primeiro tiro que ele me deu, eu já caí e morri já. Já peguei o silenciador aqui pra G36. Ih, tá sumindo. Droga. Tá bugando o meu áudio, vez ou outra dá uma bugada. Depois da atualização pra 64 bits. Mas é do menos. Se tivesse alguém ali em cima, eu já teria tirado em mim. Se caiu um cara aqui, ele é um ninja, ele pegou um carro aí e passou sem eu ver. Aqui tá quase no final do mapa. Por isso que eu vim pra cá. A gente caiu bem lá no outro lado do círculo, do mapa. Tem um óculos de visão noturna aqui, mas eu não vou pegar porque vai dar cinco horas aqui no jogo. Ih, cara. Já vim aqui, ó. A roupa trocada ali. Como eu não sei. Esse cara não tá aqui ainda. Não tá ali naquela torre. Cara, acho que eu vou... Eu não sei. Não sei se ele vem do outro lado. Sete minutos. Eu tô a um e meio do círculo. Um e meio. Vou adiantar aqui. Eu não entendi não a desse cara. Ele deixou lá um monte de item. Acho que ele ficou com medo porque o círculo abriu. Eu sei um jogador novato. Ele ficou com medo e foi embora. Chegar aqui nessa casa pra dar uma... Dá uma olhadinha bem calma. Dá uma olhadinha bem calma. Dá uma olhadinha bem calma. Munição pra... Munição pra... MX. Vou levar essa mina aí, sabe-se lá. Agora correr vai dar tempo. Vai dar de boa. Cara, eu tenho que pegar uma lancha. Se eu não encontrar uma lancha aqui, eu vou morrer pro círculo porque... O círculo pegou essa borda aqui. Eu não tenho como passar pro outro lado. Senão... Ah, tem uma lancha aqui, ó. Ih, mas alguém já saiu nela. Ela não fica assim na areia. Tá bom. Vou pegar a arma aqui. Não tem ninguém aqui, mas... Essa lancha não fica aí. Opa, um cara ali, ó. Só que mesmo, ó. O zinco tancando 556. Tem na minha página. Eu vou colocar um vídeo lá. Na comparação de um AK com... Acho que é um AR-15. Eles atravessam as duas portas de um carro, ó. Tirando mais ou menos a uns... 20 metros. Ele atravessa o carro. Aí é que esse zinco segura. A mulher tá deitadinha ali no chão. Sem capacete, ó. Caraca. Dois tiros pra matar o cara sem capacete. Ele ainda me acertou um. Agora pegar a lancha e ir lá pro outro lado da ilha. Vai ser meu pulo do gato. Porque... Se eu não for pra lá, eu vou morrer pro círculo. Ver se tem mais alguém. É solo, né? Mas ninguém sabe. Olha só. Eu não vou subir aquilo tudo ali a pé. E vai atualizar. Eu sabia que se eu fosse por fora, pela borda do mapa, eu ia ficar fora quando ele atualizasse. Não ia dar tempo. Tô bem pertinho aqui. Eu nem vou na potência máxima da lancha. Já pra ir sondando o terreno. Chegando de boa aqui. Morreu um... Bastante gente. Eu vou completar aqui o life. Tomar um penkiller. Só pra... Ajudar. Ó, outro bug também. A sombra piscando. Tá vendo que tá piscando as costas na mochila? Isso apareceu agora. Hoje, né? Na verdade. As duas partidas que aconteceu isso. Eu acho que já tem gente aqui por causa dessa base militar. Então, eu tenho que ficar ligado. Caiu um supply. Já veio um cara do carro aqui, ó. Vou tentar pegar ele ali embaixo. Tem que ser rápido. Colocar no full. Pelo jeito, tá caindo na água. Ele vai ficar... Os itens ficam no chão. É... O... O crate cai dentro da água e... Os itens vão pra borda da praia. Era assim, né? Não sei se tá... Assim ainda. Agora eu quero achar... Eu quero achar esse cara. Cadê esse maluco? Opa! Tá lá na frente, ó. Ah, cara. Clica-se aí pra... Segurar e ele buga. Entrou na água. Ele tá procurando. Opa, já acertei um monte de tiro nele já. E não morreu, cara. É o que eu tô falando. O maluco em um aqui que me matou com a XM8 tá... Tá de... De cheetah mesmo. Não tinha como ele ter dado um tiro e eu ter morrido com o colete 3. Acertei agora uns dois, né, cara? Vou virar aqui e subir a outra pedra pra ver se eu tenho visão... Dele lá. Opa, já tem outro lá, ó. Ó. Não, mesmo não. É outro, ó. Ih, matou ele. E eu matei o cara. Ó, tá vendo um tiro na cabeça? Mata. O cara deve tá com um capacete 4 ali. Mas um tirinho de M36, na ideia... Já foi. Eu morro assim, cara. É porque tem cara que não morre. A galera já escutou eu atirando aqui. Se eu chegar na casinha ali, já tô de boa. Já vou tá dentro. E tem um Fusca ali. Aqui eu tô de boa. É a minha preocupação na lateral direita aqui, mas eu não vi ninguém. Se tiver alguém ali, tá muito bem escondido. Esse círculo não tá muito grande, cara. Ainda tem muita gente. Só que eu não sei se já tinha alguém aqui quando eu cheguei, né? Opa! Eu acho que eu vi um carinha ali, ó. Se escondeu atrás de... Desgraçado, tava atrás da árvore. Círculo atualizou um pouquinho só de nada pra frente. O pior é que ele tem couve ali atrás daquela pedra. Se eu não tô de level 3, tô falando. Se eu não tô de level 3, tô falando. Se eu não tô de level 3, tá falando. Galera, denuncie esses caras. Se aparecer algo estranho, cara. Não dá bobeira. Se invadirem isso aqui, o jogo vai se esvaziar. Eu entrei no servidor de strats. Acho que umas três partidas atrás. Tava todo mundo em pé, lá parado. Opa, tem um cara aqui. E nada do jogo começar. Eu acho que também deveria ter algum bug lá. Ó, tem um carinha aqui. Ele já me viu. Modo full, cara aí. Tô com bastante munição. Caraca, essa foi. Ele deitado já era pra ter morrido. Mas ele levantou a tempo. Também tem a questão do ping, né? É porque o jogo tem... Principalmente o Battle Royale. Ele tem um problema muito grande no hitbox. Que o hitbox do arma é zoado. E os caras tentaram consertar e deixaram pior ainda. Você pode fazer um teste. Você dá uma rajada em cima do cara. É como... É... Você dá uns quatro ou cinco tiros nele. Opa. Pra poder registrar um, entendeu? Embora que sejam todos no mesmo local. Ele só registra um. Então você tem trinta tiros. Se na verdade você acerta seis no... Do boneco. Você pode fazer a experiência no jogo. E isso prejudica muito, né? Às vezes você gasta muita munição sem precisão. Vou correr aqui agora pro... Pro círculo. Tentar me livrar do carinha da direita. Ele tava aqui, ó. Opa. Já tem um na esquerda. Ele tá com uma cativa. Opa. Já tá na direita. Opa. Eu não tô vendo, cara. Eu fico aqui nesse mundão de campo aberto. Olha só. Tanquei dois tiros de cativa com esse coleto, ó. Como é que eu vou morrer dos 5, 5, 6? Isso acontece quando o jogo tá ficando antigo. E a galera começa a achar as vulnerabilidades dele. Opa. Tem uma rachando aqui, ó. Na minha direita. Ih. Ele rodou pra negativa. Ele deu sorte. Então o jogo vai ficando cada vez mais vulnerável. Se a empresa não fizer por onde, cara. Vai complicar muito a situação. Acho que ele tá ali, ó. Do lado da pedra, cara. Agora o pior é que eu tô ralfado. Eu não tenho mais nem um kit médico. Não deu pra lutar o corpo do cara lá. Também se eu tivesse ido, o cara ia ter me acertado. Estranho. Deve estar muito próximos um do outro lá. Ou tomando o círculo. O pior é que eu tô frito aqui, ó. Eu tenho que ser muito preciso. Senão eu vou morrer fácil aqui, ó. Olha só a quantidade de vida. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais penquilas. Não tenho mais kit médico. É eu ir mais dois. Um minuto. Até pra atirar, cara, vai tá complicado. Porque a mira tá trêmula. Certeza. O cara ainda tá deitado ali na minha frente. Agora pra eu subir eu tenho que ter muita certeza que vou acertar nele. Tem esse carro aqui que eu posso usar como cover, mas... Olha o tamanho do círculo. Nossa, ele virou pra mim. Ainda bem que eu vi na hora. Eita, aqui a mira tá ruim. Olha só. Eu tenho matado o cara já há um tempão. O que eu tive que atirar ainda. Lá vem o outro. Ah, acabou a munição. Olha só. Vocês viram aí como o jogo de sacander, né? Eu tenho matado o cara há um tempão. E como não apareceu o nome, eu fiquei tentando. Vamos lá, pegar o cara. Tá atrás do fússio. Ai, cara. Eu tava muito ralfado. Poxa, meu irmão. Eu gastei muita bala ali no cara já morto. Porque não apareceu o nome, né? Puta merda. Puta merda. Eu tô muito ralfado. Eu tô muito rafado. A CIDADE NO BRASIL